No vídeo de hoje, galera, vamos fazer uma aventura de ir pra praia com o avião pra ver o que que acontece. E também vou fazer uma trollagem com os meus amigos lá na praia, né? Preciso ver quem vai e quem não vai. Então, se vocês querem ver tudo o que vai acontecer hoje, não saia do vídeo até o final, beleza, galera? Porque vai ter muita coisa legal aqui nesse vídeo hoje e eu quero que vocês dão muita risada mesmo, beleza? Então, bora que bora. Deixa eu ver se eu consigo encontrar os meus amigos aqui. Ó o El aqui, ó o El aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Ó ele aqui. E aí, El, como você tá? E aí, Vidal, tudo bom? Tudo maravilhoso, tudo bem, porque hoje vamos pra praia. Ó, deixa eu te dar um presente. Tu tá pra praia? Sim. Que isso? Vou te dar um presente. Ah, caramba. Gasolina. É, porque pra você chegar na praia você vai precisar de gasolina. Toma, gamatina. Muita gasolina, porque demora pra chegar lá. Toma, pra gamatina também gasolina. Pra mim também, porque o presentinho pra nós e pra praia hoje é esses daqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Ai, caramba. O que que será dessa vez? Eu já sei. Fui eu que comprei, né? Ah, olha só isso aqui. Eu já vou abastecer o meu. A gente vai... O meu é o último. É, o meu é o último. Já vou abastecer aqui, ó. Onde que abastece? É, aqui do lado. Do lado da asa. Ah, tá. Ó, se eu fosse você ou eu, eu colocava os três tanques que eu te dei, porque gasta muito o avião pra chegar lá. Gasta muito? Aham. Eu nunca dei de avião, então... É. Você vai gostar, é bem legal. É, bem facinho. Eu tô feliz de levar vocês pra andar de avião hoje, galera, porque agora nós vamos ser donos do primeiro aeroporto residencial, porque, né, nunca tem nenhuma casa que tem em aeroporto. Por quê? O nosso até? É a rua? Parece que é, né? Ah, tá. Entendi. Pera aí que falta eu pegar algumas coisas e eu já volto. Pronto. Tá bom. Tá. Galera, como que vai funcionar a trollagem que eu vou fazer no vídeo de hoje com eles? Bom, eu tenho aqui a arma e tenho aqui também a bala explosiva pra essa arma que eu tenho aqui. Então, o que acontece? Eu vou falar pra eles subirem em voo com o avião dele e vou atirar essa bala explosiva pra ver se eu consigo derrubar eles do avião. Mas, claro, isso com eles em cima do mar, pra que eles caiam na água e não morram, beleza? Então, vamos lá, ó. Deixa eu ter que descarregar aqui minha arma. Aqui. Aqui também. Beleza. Aí, agora eu deixo tudo aqui no chão, essa aqui, e carrego com a explosiva. Aê, galera. Fechou. Vamos lá. Agora a gente pode pegar tudo isso aqui e vambora porque eu tenho 10 balas explosivas aqui carregadas agora, beleza? Então, vamos que vamos que esse vídeo e essa trollagem vai ser insano, galera. Vai ser insano. Ah, caramba. Eu acho que isso é pegadinha do Vidote. Vamos, vamos, galera. Tô pronto. Vidote, você ouve um tiro? Eu não. Não? Vamos lá. Quase que destruíram o nosso avião. Bora. Acelere aí e me sigam. Uhul. Ó, a Gamatinha já tá vindo. Eu não consegui subir. Agora eu subi. Cadê vocês? Vamos lá buscar ele, Gamatinha. Vamos. Eu estou perdido. Aqui. Olha o avião dele. Olha o avião dele. Achei vocês. Isso. Gente, o que aconteceu? Não. Ó, teu avião tá em cima da delegacia, da ATP. Aí. Achei. Boa. Nossa, meu Deus. Eu faço isso. Pega seu avião e vambora. Aqui nem precisa levantar a voa. É só acelerar. Foi. Foi, foi, foi. Cadê vocês? Aqui, ó. Vem pra frente. O meu olhar é muito de piloto, pelo jeito, hein, galera? Nossa, demais. Ó. Só pra vocês. Vem, vem seguir. Só vem reto, só. Aqui? É, só vem reto. Ah, tá. Só vem reto que dá certo. Eu só acho ele e não achei, não. Eu já tô chegando. Já tô chegando. Eu tô aqui na delegacia ainda. Pelo amor de Deus. Eu cheguei na praia já. Tá, eu acho que você chega na praia. Eu, eu tô tentando. Eu acho que eu tô conseguindo. Pronto. É difícil chegar na praia, gente? Eu acho que eu cheguei na praia. Pousei já, pousei, pousei. Caramba, é muito bom andar de avião. Ó, qualquer coisa vocês descem o avião, segura ele no braço e dá TP em mim. Como é que desce o avião agora? Você tem que pousar ele. Não vai... Você tem que apertar o botão pra trás. É. Você anda pra trás. Não vai descer igual você tenta descer aí, não. Tá, senão vai dar um grande problema. Beleza. Pronto. Vamos lá, galera. Enquanto eles chegam... Olha lá, a gamatina chegou lá. Eu já tô preparando aqui a minha arma com um explosivo, né? Meu Deus do céu, eu tô muito ansioso pro que vai acontecer agora. Olha lá, estão chegando. Aê, galera. Agora sim, hein? Ó. Tem um aviãozinho aqui. Chegou a gamatina. Ó, você foi embora. Você já passou, vi. Eu já passei? Já. 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 Ai, meu Deus. Volta, volta. Eu acho que isso é do meu painel. Eu acho que eu não estou tendo a visão de vocês. Aê, volta, 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 volta. Achei. Ah, maravilhoso. Eu sabia. Você explodiu, meu Deus. E tu aqui tava dando tirar o vidote. Ah, sabia. Eu sabia. Eu sabia. Galera, eu... Trollados com sucesso. Ah, sabia que era você. Mas olha, agora vamos colocar os jets aqui na água e vamos dar uma volta nesse grande oceano, né? Ó, como eu tô vendo aqui, parece que tem a anjinha, né? Oi, anjinha. Tudo bem? A anjinha. Ah, isso aqui me falta, hein? Oi, já. Como o nosso desafio... É, o nosso desafio não. O nosso passeio vai ser muito perigoso em alto mar. Eu preciso que tenha um anjo de guarda entre nós, né? Tô precisando, viu? Porque... Eu tava te protegendo desde o avião. Tá bom, então. Pra que inimigo se tem o vidote? É, verdade. Depois que você explodiu você e o avião. Proteja a gente, anja. Tá, tudo bem. A gente vai precisar de um anjo da guarda, né? Não precisa me proteger não, anja. Protege eles. É, mas eu só vou proteger os meninos. Você não, feia. Ah, eu não acredito nisso. Nossa. Beleza. Beleza. Nossa. Nossa, que brava essa anja. Beleza, né? Vamos lá, então. Acelera a pessoa. É, nada. Você não voa, né? Ou é, já falsificada? É, acho que ela não tem asa. Vamos lá. Acelera. Acelera. Gente, eu vou dar barra clear no vidote. Por quê? Porque você tá com uma arma explosiva, vai atirar na gente. Ele vai escudir a gente. Sai, vidote. Acelera que ele vai ver, que é o pessoal. Boa, boa, boa. Vamos em alto mar, galera. Olha, é o seguinte, pessoal. É o seguinte. É agora que a gente tá em alto mar. Carona, carona. Cara. Isso cabe um. Vamos buscar você, peraí. Vamos... Acelera. É como é bom proteger vocês, mas não foi difícil proteger se eu, hein? Pronto. Aí é. É o seguinte, galera. Vocês podem ver que lá embaixo tem um negócio muito estranho. Que tal a gente tentar mergulhar? É verdade. É muito difícil, mas talvez a gente consiga. Eu protejo vocês. Eu não tenho a vida pra isso. Tá, fui. Eu vou lá com ele. Fui. Tá tudo escuro, galera. Tá tudo escuro. Nossa, tá mesmo. Eu vou por cima da água. Aqui. O que? Que barulho é esse? Eu tô afogando. Ai, voltei. Voltei pro alto. Gente. Não tô afogando. Você tá bem? Eu tô aqui. Ai, gente. A gente vai ter que ir lá. Ué. Ufa. Galera. Ainda bem. Ainda bem que a Anja... Ainda bem que a Anja tava lá. Ela me salvou. Ela fez. Respira só boca a boca. A Anja te salvou? Aham. Ai, caramba. É bom. Que bom, Nevidote. Agora você pede pra ela te salvar todo dia. Vamos ver quem chega primeiro. Pede ali na mão. Vai namorar uma Anja agora. O quê? Vai namorar uma Anja agora também. Tem uma menina aranha na ilha. Será que ela quer ajuda? Deixa ela aí também, essa menina aranha. Tá chata. Essas meninas desse Minecraft estão muito assainhadinhas. Tô achando muito, cara. Eu acertei ela na garupa, velho. Olha só. É o seguinte. A gente conseguiu, pessoal. Agora também. Eu vou deixar essa arma bem pra cá. Porque ela tá sendo muito perigosa, né? Pega ela. Nevidote, eu vou te falar uma coisa. Pronto. Ai, galera. Eles deram o troco e vim agora. Eu tô morto. Morteto. Mortito, galera. Então, é o seguinte, mano. Deixa eu ver se eu consigo encontrar o Rafael aqui, pelo menos. Que aí eu consigo conversar com ele. Pra ele me ajudar, né? Pra ele me ajudar com eles. Com os dois. Tá bem aqui. Olha lá. Tá tudo bem. Pelo jeito ele tá aqui mesmo. Deixa eu dar um tapão nele. Pronto, galera. Então, é isso, pessoal. Olha só. O vídeo de hoje foi muito insano. Foi muito da hora. A gente conseguiu trollar os nossos amigos. Explodimos o El com o seu avião. Foi uma baita de uma explosão, galera. Então, se vocês gostaram do vídeo de hoje. Já vai deixando o seu like. Vai se inscrevendo no canal. Ativando o sininho de notificação. Mandando o canal pra todos os seus amiguinhos. Beleza? E se vocês querem o El correndo atrás de mim. Vai matar. Ele tá com raiva. Com vontade de descontar. Às vezes que eu matei ele. Mas é isso aí, galera. Até o próximo vídeo, pessoal. Falou e tchau, galera.